Olá pessoal, parabéns Netão por ajudar. Ô Neto, meu carro é estável 4x18 Flex 4x2, dá para tornar o 4x4? Dei te agradeço e aquele abraço a toda a família BDM, aquele abraço do Bruno Lima. Cara, dá, mas eu acho que não compensa. Você tem que comprar um câmbio, uma caixa de transferência, cardan, módulo, mexer em chicote, mexer em cardan, cardan dianteiro, mexer no traseiro, semi-eixo, diferencial dianteiro. Nossa, é muito amor de obra, não compensa, é melhor você comprar uma caminhonete de 4x4. Pessoal, o João Vieira perguntou, Netão, tudo jóia? Troquei a carta de direção da Railroad 2009, daí foi instalado tudo certinho, foi feito alinhamento na concessionária e o volante às vezes, ora está para a esquerda, ora está para a direita, o que pode ser. João Vieira, desculpa o atraso, igual eu falei para você, não deu para a gente mais seis, três, três perguntas. João, você que falou bem com o telefone essa semana, um optor me falou pelo WhatsApp, também de carta de direção. Tem que ver a carta de direção, porque algumas cartas de direção já vem com esse defeito, muito mole. Então, pode ser a própria carta de direção que você colocou. Se você botou uma caixa boa, original, dá uma olhada na parte de suspensão. Ou, a carta de direção como é nova, ela tem aquelas buchas de fixação da carta no chassi, vê se essa bucha não está muito mole. Pode ser isso. E o João Batista falou assim, Netão, muito obrigado, estou muito feliz por fazer parte de seus vídeos. Você é um mecânico valoroso, honesto, coisa rara hoje em dia. Vou comprar uma molinha, a velha estava quebrada. Ô, João Batista, cara, beleza, cara, brincadão, turma. No vídeo 214, pessoal, daqui eu mostro como é que desmonta a alavanca da tração. Valeu, João Batista. Gratidão é a memória do coração, turma. Olha o Nilvandir, você, cara. Olha o Nilvandir, velho. Já dou like antes de ver o vídeo. Pô, sei que é bom. Beleza, Nilvandir. O Erton Silva falou, você é show demais. Valeu, Erton, cara, obrigado. Qual a melhor motorização de uma garbosa para se comprar? Erton, garbosa só tem 2.8 adícias, só. Então, garbosa. Tem uma 4x2, só que ela é mais baixinha. Aí ela vem contra um 2.4. Bem econômica, embora mais fraquinha. Mas as garbosa 4x4 é só 2.8, beleza? Não tem outro. Olha o Nando aí, turma. Netão, quero uma ferramenta dessa aí. Show demais, prática demais. Aquela ferramenta de soltar o alamento do cubo da Rádio Onos Pessoal. O Roger Gurgel, olha o nome dele. Parabéns, Netão, você sempre nos instruindo em detalhes. Estamos juntos, turma. Valeu, Roger. Beleza, cara? Então, turma, desta maneira, a gente encerra mais umas perguntas e respostas do BDN 4x4, seu canal preferido mais familiar de automóveis do YouTube. Vocês viram quem abriu esse vídeo? O Bruno Larinho e o filho dele. Que beleza, né, cara? Olha aí o vídeo. Netão, aquele abraço. Top, né? Isso aqui é muito bom. Isso não tem preço, pessoal. Então, pessoal, se algum comentário eu fiquei sem responder, façam novamente, turma. Às vezes não chega para mim. Ou se perde no meio dessa internet sem fim. Beleza? Então, encerremos mais um canal e o recado das meninas, das gêmeas. Não esqueça de dar o like, se inscrever no canal e trocar o sininho. Curta, compartilha, se inscreva. Não custa nada. Águia Automecânica. Respeito por você. Respeito por sua cananete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aquele abraço. Pessoal, e olha aí. Enquanto eu estava finalizando aqui as respostas do BDM, o Nilvandir Fonseca mandou mais um comentário. Boa explicação. Obrigado. Valeu, Nilvandir. Galera, então aqui a Águia Empreendimentos Corporation. Eagle Corporation lança novo empreendimento, turma. A Águia Eagle Food, Soli Nilde é a diretora comercial e o Walter Aparecido Martins é o Cuca. Dá uma olhada. Sou Walter, o senhor está aplicado aí na mandioca? No bom sentido, hein? Você não está fritando mandioca ali, ó. Eu estou fritando mandioca, turma. Dezembrão é festa, hein? Dezembrão é ritmo de festa. Não é mandioca ali? Nilvandir, por que você virou o rosto, Nilvandir? Você vai ficar só... Só cara, aparecendo aí, ó. Olha só virando, ó. Você estava... No bom sentido. Não leva por trás dela. Mostra, Nilvandir, que eu estava feito. Eu vou falar com a mortandela dentro da mandioca. Olha aí, turma. Eagle Food. Agora, mortandela frita. Será que o pessoal está chique aqui? Está chique, Nilvandir? Está, está chique. Pessoal, dezembrão é ritmo de festa, turma. Ainda fica batendo. Vavá, você está trabalhando na mandioca aí, Vavá? A virtude vai se continuar. Estou, 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 estou. Estou vendo a pergunta. Você está tudo vendo? Você está gravando. Estou vendo. Ele foi o povo. Está vendo? Olha a cara. Olha a pessoa. Esse é o carioca. Olha a cara, amigo. Caraca. Não dá para você, Nilvandir. Eu estou vendo. Estou com saudade, Nilvandir. Não, eu estou trabalhando, Nilvandir. Não, eu estou trabalhando, Nilvandir. Não, 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 não. Tampando o seu rosto, agora não sei o que é. Tampando? Tampando o seu rosto, você está aqui onde começou. O negócio branco, alarme. Alarme. Mas você não tampou o rosto. Tampou o rosto dele, não está aparecendo a fumagem aqui. Tá, cancela o seu rosto aí. Agora apareceu o seu rosto. Para, agora. Pode parar. Filho, flash nag. Pessoal. Dudu, faze nas live aqui. Tentas live aqui, Dudu. 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 Tchau, tchau.